Vamos ver o que acontece É, Museu de Círio Vamos ver o Museu de Círio Coisas simples, coisas banais A Max ia lá e voltava o tempo Eu falo a Max, mas o jogo foi o que forçava a gente a fazer isso E agora o jogo está mostrando as consequências Que tem de mexer no tempo Agora que temos essa coisa Eu me sinto como o estacionamento Vamos pôr esse lugar Sim, sim, eu estou maluco no cérebro Vamos dançar Mantenha esse bônio branco Ou pegue a minha foto com a sua nova câmera Não vai falar mais nada, não Agora essa parte foi meio uma parte filosófica Entre aspas de explicações É, hippie provavelmente é uma abreviação Uma gíria em cima de outra gíria Que fica chamando-se de hipster Basicamente eu acho que Muitas vezes é gíria E hippie seria uma gíria de hipster Tá Então, pelo que entendi aqui Nós estamos passando por todas as memórias Que estivemos com a Chloe Todas as situações Todos os universos Pelo jeito que a gente criou Mas tem algum easter egg aqui escondido Eu não preciso ficar olhando pra elas aqui paradas Basis da apenas ler e ouvir o diálogo Porque elas não vão se mexer provavelmente Se mexer eu vou tomar um susto E eu vou sair gritando Sacanagem, mas eu vou tomar um susto Ah, que foi quando basicamente Falei basicamente de novo É quando a gente falou que a gente tinha superpoder E que aconteceu a tempestade E a gente foi contar tudo Na realidade aqui a gente contou que a gente tem um Provo que a gente deu poder E lá a gente falou que A gente tinha uma visão de uma tempestade E aqui esse puzzle que foi meio chatinho, né De resolver pra provar que a cor que a gente tinha Realmente superpoder Saber quantas medidas ela tinha no bolso E blá 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 Falei demais Vou tentar lembrar Vamos ver se eu tô bom de memória Hum, aqui foi quando a gente foi pro Pro Ferro Velho lá Chloe mostrou onde ela ficava com a Rachel E depois a gente pegou as garrafas E deu aqueles tiros lá A gente até acertou a Chloe Mas depois a gente voltou no tempo E salvou ela de novo Você vê, quantas vezes a gente salvou a Chloe Isso que eu falo, cara Não adianta salvar ela Ela vai morrer de qualquer jeito Se não é a gente E ela continua E ela fica vivo por causa da gente Senão ela tá sempre morta Isso foi depois do Ferro Velho Foi uma parte que eu achei bem tosca, sinceramente Porque não existia necessidade delas ficarem aqui Só pra gente fazer aquele puzzle chato De saber como tirar a Chloe do trio do trem É, eu achei meio sem graça, mas Serviu pra gente enxergar um diálogo entre as duas Se talvez fosse interessante pra história Mas enfim, eu volto a dizer Foi tosco Aqui eu lembrei Foi quando a gente tentou Invadiar a sala do diretor Pra Pegar umas pistas Pra encontrar a Rachel Ainda que a gente não sabia que a Rachel tava morta Se você não sabia Porque já tá assistindo o vídeo daqui Tomou um spoiler Mas desculpa aí Mas provavelmente aqui vai ter outro spoiler No meio desse museu de cera Quando a gente encontrar a Rachel Aqui finalmente a gente encontrou As pistas do quarto escuro Ali foi a sessão de invasão Que eu lembro que Explodiu a porta Aí a gente entrou Voltou até a porta e se reconstruiu É, agora É o final basicamente Isso aqui é só pra relembrar Tudo que a gente passou Porque o fim tá chegando O fim do Do jogo E o fim Provavelmente da cidade Porque a tempestade tá ali Mas também eu não sei se A Max vai conseguir acordar Desse pesadelo Às vezes Ela fica aqui presa pra sempre Pode ser Com as possibilidades Eu tô tentando Eu tô falando por cima Porque tudo isso aqui A gente já viu alguma vez Mas Pelo menos eu tô tentando Às vezes Deixar elas falarem Tudo que tem pra falar Eu também lembro aqui Quando a gente invadiu lá O ginásio Se eu não me engano É ginásio A gente fica a piscina A gente foi lá nadar E depois Deu toda aquela treta lá A gente se escondeu E fugiu Essa parte A parte da foto Eu não lembro muito bem Mas Essa parte da foto Com certeza Só foi tirada Pra algum momento A gente voltar nela Não lembro se a gente voltou Mas A parte que a gente acordou lá E Izaza Izaza Vai falar mais nada Vamos pra próxima Ah, agora eu lembrei Essa parte eu lembro A gente não beijou ela O que é estranho É porque a gente volta Tanto no tempo Que a gente não lembra direito Da sequência certa Sabe Não sei se aquilo lá Já aconteceu antes Ou aconteceu depois Ah, nós podemos cruzar Em todo lugar Nesse maluco Você pode ver Nós indo Na costa Do Big Sur E além Eu sei Era um dia Dormindo Isso me faz Que quando a gente está No treino Do Frank Ah é Já falou que a gente poderia Ir com essa coisa Em qualquer lugar Então é Que é o treino Do Frank Lembre o nome dele Frank E ela não era muito De um amigo Hã? Só uma outra pessoa Que me põe O que é Todo mundo Em minha vida Me derrubar? Meu pai É morto Você me põe Por anos Minha mãe É morta Naquela Deu Agora A Rachel Me Perreia É quando A A clube Percebeu Que a Rachel Saia com o Frank Com segundas intenções Por assim se dizer Ah, tá vendo Isso aqui Aconteceu Muito antes Daquilo Na cronologia De voltar no tempo Porém Aconteceu Depois Não sei se deu Para entender Será que Aqui a gente Vai ver Outra linha Temporal Que a gente Criou Quando a gente Salvou O pai dela Beleza Vamos para a próxima Sim, é É que quando Nós tomamos Aquele Choque De ver A Chloe Nesse estado E a Max Com aquele Sentido De culpa Sabe É aquela decisão Se ela salvava Ou não O O pai Da Chloe Que nem quando A gente Volta de novo E não Salva O pai Da Chloe É isso Ela vai ter Que fazer Como a Chloe Não sei se deu Para entender Vamos lá Que ela Toma um tiro Na barriga Que eu não sei Se mata Bem que foi Muito perto Deve estourar Todos os órgãos Por dentro E a Chloe Morre mesmo Então Deixa a Chloe Morrer Fazer o que É triste Mas a gente Tem que salvar Uma cidade Inteira Ah, é verdade Que provavelmente É quando A Chloe Pede a gente Tirar o Aparelho Matar ela E eu Não tirei Que Eu não tenho Decisão De matar Eu não tenho O direito De matar Ninguém Mesmo Que a pessoa Queira Isso pode ser Às vezes Um pensamento Momentâneo Então é complicado De Tomar algo Uma decisão Tão rápido Assim É Estão repetindo Os diálogos Mas vamos Continuar Aqui É Pelo menos Essa parte Ninguém Culpando a Max Ou Descomungando ela Apenas um momento De memórias Mesmo Porque depois Que a Max Lá A clone Basicamente Vou chamar de clone Falou que a culpada É a Chloe Parece que a Max Original Ou a não clone Tá tentando pensar Nos momentos Que elas tiveram junto Pra ver se Realmente valia a pena Eu tô Tentando Tentando Essa interpretação Aparentemente Tá vendo Aqui nós tá Depois que Basicamente Falei basicamente De novo Pois a gente descobriu Lá tem Até o quadro Das pistas E Se fosse Seguir a sequência Estaria lá Atrás Essa parte Mas como a gente Altera tanto O tempo Teve um Um grande pulo É Você vê Como fica complexo As coisas Depois de um tempo Kate Não foi a primeira Aí depois de olhar As dicas lá A gente descobri Onde fica finalmente O quarto O Dark Room Nós com uma ingenialidade Achando que era o Nathan Que drogava as meninas lá O Nathan O Nathan era Influído do Jefferson Mas quem fazia Todo o trabalho Sujo Era o Jefferson E quem fazia O trabalho braçal Era o Nathan Ele era Controlado Pra se dizer E A gente encontrou A Rachel morta É triste Porque O jogo se baseou Basicamente Encontrar A Rachel E eu tô Falando basicamente De novo E a gente descobre Que ela tá morta É triste Porque a gente Perde um Um objetivo Mas É o mais lógico Porque se ela tivesse Viva Ia ser muito Ia ser Diferente Mas ia ser Bem tosco Na real Será que vai ter a parte Que a pessoa Não dá um tiro Em todo mundo Se bem que eu acho Que não Porque a gente já alterou Que ela não tomou um tiro Então Né Não vai dar isso Ela já falou Tudo Ela vai ficar chorando Só Acho que vai ficar chorando E Estamos chegando No Princípio da visão Que ela tem O princípio do jogo E eu acho Que foi aqui Que ela começou Eu ter esse Estruto psicológico Assim Vamos ver o que acontece Se a gente consegue Voltar pro Mundo real Porque a Max Falou que a gente Tem que chegar no Farol E